Música Mais um dia em oração por nossas famílias na companhia de São José, o patrono das famílias. Você que está nos acompanhando nesse ciclo de oração, eu convido a iniciarmos este momento de reflexão, invocando sobre nós a Santíssima Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Música Tudo o que prescreveu o Deus do céu para a sua casa, seja fielmente observado. 7 de janeiro Conforme caminhávamos, conversava com Maria, tentando entender as razões de o Egito ter sido escolhido para vivermos nosso exílio. Chegamos à conclusão de que esse lugar estava fora dos domínios administrativos de Herodes. Porém, ainda estávamos dentro dos limites do grande território do Império Romano. Ou seja, estávamos longe da ameaça de Herodes, mas sob um regime político que conhecíamos muito bem. O cansaço em cada passo era inevitável, mas como não tínhamos um prazo estipulado para chegarmos ao local, fazíamos grandes paradas, para que Maria pudesse se recompor e para proteger Jesus em sombras das raras árvores que encontrávamos pelo caminho. Quando cruzamos a fronteira, sentimos um forte alívio, mas também uma incerteza que latejava em nossos corações. Desinstalar-se e deixar sua terra é muito difícil, pois a saudade das coisas que construímos alimenta nossas lembranças a todo momento. Quem já teve de sair da própria terra, deixando os seus e tudo o que construiu para trás, sabe muito bem do que eu estou falando. Quais são as lembranças que você guarda no seu coração? A resposta a esta pergunta indicará quais são os seus tesouros. Meu irmão e minha irmã, reze comigo agora a oração a São José pela minha família, pela sua família. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família, eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que rege tudo. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio e que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito e que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. No silêncio do seu coração, lembre-se dos membros da sua família por quem você deseja rezar. Eu os coloco no coração casto de São José para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero assim como o seu servo, São José. Amém. Reze comigo agora, meu irmão, minha irmã, um Pai nosso, três ave-marias e um glória ao Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que por intercessão de São José, padroeiro das famílias, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.